Vou chamar a Bruna Matos porque a prefeitura da capital fez um mutirão nos cemitérios, o finado está aí, né, batendo a porta, os cemitérios públicos da nossa cidade para receber melhor os visitantes no dia de finados. Bruna Matos, conta aí pra gente. Oi, Polito, boa tarde. Os cemitérios públicos de Florianópolis estão passando por uma força-tarefa de limpeza desde a semana passada. O secretário da SMDU, João Cobalchini, nos traz mais detalhes. Boa tarde, João. Todos os cemitérios receberam essa força-tarefa. Boa tarde, Bruna. De fato, todos receberam, mas a gente intensificou os trabalhos aqui no Itacorubi, no São Francisco de Assis, porque de fato é o maior, né. São 98 mil metros quadrados, 37 mil túmulos aproximadamente, então de fato a gente intensificou aqui. E esses trabalhos recolheram bastante lixo dos cemitérios? Por volta de 50 toneladas. Assim, é muito lixo, né, a comunidade também peço encarecidamente que venha, recolha seu lixo, leve seu lixo, porque diariamente é produzido muito lixo aqui no cemitério. Então, foi feita uma força-tarefa com CAP, Floran, Kazan, Corpo de Bombeiros, DEAP, Central de Pernas Alternativas, muita gente nos ajudou. Esse lixo que a gente se refere são principalmente flores que acabam ficando abandonadas? Ah, os lixos são diversos. Flores, por exemplo, pedaço de lápide, o próprio lixo que o pessoal, que o cidadão traz ao cemitério, garrafinha de água, enfim, esse tipo de coisa. E vocês, então, estão preparados porque amanhã os cemitérios recebem bastante gente, né? Muita gente. O ano passado foram mais ou menos 52 mil pessoas. A gente espera que esse número seja ampliado em função também do transporte coletivo gratuito no dia. Então, a partir de agora, vocês também pedem a colaboração da população com o lixo aqui nos cemitérios? Perfeito. Com o lixo, né, que cada um traga o seu saquinho, que devolva o lixo para onde ele deve ser destinado. Além disso, também outra preocupação é a dengue, se trouxer um vazinho, fure o vazinho ou deixe ele de uma forma que não receba a chuva e não fique água parada. Com relação aqui ao cemitério do Itacurubi, tem uma novidade, que é a possível abertura de novas vagas. Perfeito, perfeito. Com a manutenção, a gente conseguiu uma ampliação no terreno. Não a ampliação em si, mas a ampliação, a gente fez uma poda bem razoável e a gente pode abrir mais ou menos umas 50 novas vagas desse apontamento. Tá certo, secretário. Obrigada pelas informações. Obrigado. Eu volto ao estúdio aí com você, Polito. Valeu, Bruninha. Vamos continuar então falando sobre o assunto. Teve uma grande operação também para deixar tudo pronto nos cemitérios de São José. Vamos dar um pulo em Barreiros agora para conversar com o Paulo Miller, que tem as informações para a gente. Oi, Paulo. Oi, Polito. A gente está aqui no cemitério de Barreiros, que é o maior cemitério municipal de São José. A cidade encontra com quatro cemitérios que são administrados pelo município. Aqui a prefeitura também está fazendo uma força-tarefa, mas as próprias pessoas, os próprios familiares que têm entes queridos sepultados aqui estão fazendo a limpeza aliada com essa força-tarefa da prefeitura. Está aqui comigo o secretário municipal de serviços públicos de São José, o Matisson Sé. Matisson, a primeira pergunta que eu te faço. O que é responsabilidade nesse momento da prefeitura e o que é responsabilidade dos familiares? Boa tarde. Boa tarde a todos. É muito importante ressaltar que a prefeitura faz um trabalho de manutenção, que é a limpeza, a organização e a estruturação do cemitério, bem como a segurança. E também nós temos a função de fazer os sepultamentos. Compete às famílias a zelar pela questão das sepulturas, pela estrutura, pela limpeza, a reparos quando necessário. Isso deixando bem claro que é uma parceria que existe dentro do município para que as famílias entendam. A função do município é estruturar, organizar e manter os cemitérios limpos e as famílias, a seu gosto, manter as sepulturas organizadas e limpas. Muitas pessoas estão participando desse trabalho de limpeza que não termina amanhã, no dia de finados, você está falando que vai até o próximo domingo. Esse trabalho começou na segunda-feira, vai até no domingo. A equipe da SUSP vai estar à disposição, com 15 coveiros à disposição, espalhado entre os quatro cemitérios do município, bem como uma equipe de 10 profissionais da SUSP estarão à disposição no período das 8 da manhã às 18 horas, dando total esclarecimento e logística, aquilo que for necessário ao cidadão, para que a gente possa bem atendê-los de maneira organizada, rodeira e estruturada. Boa parte desses trabalhos de manutenção para deixar os cemitérios prontos para receber amanhã os visitantes, os familiares, já está concluída, né? Perfeito. Os cemitérios já estão todos os quatro limpos, organizados, as equipes já estão a postas, o comércio ambulante também já está todo organizado e estruturado também para receber as pessoas que necessitarem de algum tipo de apoio, de uma água, de uma vela, de uma flor, isso tudo conforme a legislação vigente no município. Os cemitérios, a equipe de Covelles já estão trabalhando, dando apoio às famílias que necessitarem alguma situação de melhoria na sepultura e a equipe com a coordenação, o secretário de Juntos, o Michel, meu secretário, está dando apoio também nesse sentido e o Fernando e o Rafael estarão à disposição, que são os coordenadores dos cemitérios. Secretário, muito obrigado pelas informações. Vale ressaltar também, Polito, que amanhã a expectativa é que esses quatro cemitérios aqui de São José recebam pelo menos 30 mil visitantes. Aqui onde a gente está, no cemitério de Barreiros, como eu falei, que é o maior da cidade, tem a marginal da BR-101. Essa marginal vai estar em apenas uma pista. Uma pista vai servir de estacionamento para facilitar também a vinda dessas pessoas até o cemitério e só uma pista vai estar liberada para poder fazer o trânsito de veículos.